E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pequeno pack de armas grafite. Esse aqui é o pack de armas grafite CSGO. São sete armas que você pode estar utilizando para adicionar aos seus packs de armas, caso você esteja montando algum. Então vou começar demonstrando aqui a faca K-Knife Fekuro. Olha só essa faca em HD, as texturas e a estrutura muito bem feita. O cabo dela, só pelo cabo já dá para ver que ela está perfeita, ela é virada ao contrário, para baixo. Olha só a faca em meia lua, a textura, show de bola. Deixa eu tentar virar aqui, mais próximo, a textura da lâmina. O cabo aqui por dentro. Muito show essa K-Knife aqui, olha só essa lâmina. Textura tudo em HD, perfeita, muito show de bola. Você pode estar utilizando. Temos também a Colt 45, olha só que louco está a aerografia aqui na Colt 45. Estrutura 3D está muito boa também, olha. É um foguinho, parece, olha, com dois olhos. Um foguinho, olha. Muito legal, olha. As duas armas, ó. Colt 45, os dois lados da arma. Bacana. Temos a silenciador. Olha essa silenciador aqui também, ó. No esquema, ó. Olha só. Já vem com esse parque, ó. Muito bem texturizada. Olha só a textura, a qualidade em HD também, ó. Pode chegar perto, você vê tudo nítido. Estrutura 3D também está muito boa. Os dois lados da arma. Temos a Desert Eagle. Ele deixou aqui, ó. Ela tem uma textura escura. Deixa eu tentar demonstrar, ó. Mas tem uma estrelinha aqui. Uma textura aqui escura. Que é uma Magnum. Uma estrelinha, uma puxada aí amarelo. Como se fosse uma asinha. Também está boa a estrutura 3D da arma. Está boa, ó. Está bacana. Sorry. Bem legal, né? Temos também AK-47. De longe, você pode pensar que é uma arma normal, ó. Você não vê nada. Mas quando você chega perto, olha os detalhes, ó. Aquelas caveiras lá, estilo Ed Heard, sabe? Olha só. Que louco está o design desta arma. Olha que perfeição. Olha essa cobra aqui, ó. Abrindo a boca aqui no comecinho da madeira. As florzinhas pequenininhas, ó. O pente aqui é a metade do crânio da caveira. A madeira também. A textura tudo em HD, alta definição. Os dois lados da arma. Essa AK-47 também está muito louca, mano. Está muito show, ó. Detalhes aqui na ponta dela também, ó. São tão pequenos, ó. É até uma pequena caveirinha aqui na ponta também. Olha só. Muito bem detalhada, ó. Show de bola. Temos também a M4. Olha aí, na aerografia também aqui, ó. O grafite de um dragão chinês. Está show de bola, ó. Olha só. Deixa eu demonstrar aqui para vocês verem. Olha só que perfeição. Dragão chinês, ó. Detalhes roxo. Laranja. Do outro lado é a mesma coisa da arma. A M4 também está show de bola, hein. Estrutura 3D. Perfeita. E a última arma é a Sniper também aqui, ó. Com a sua aerografia. É o grafite aqui bem feito, ó. Bem desenhado na textura, ó. Acompanha certinho o design da arma. Desenho verde aqui. Como se fosse uma raiz. Por que ela está tropeçando aí? Ah, está. Na grama. Olha só que legal, ó. Está bem feita. Textura em HD, tudo. Estrutura 3D, ó. Tripézinho aqui com as molas. Bem legal, né? Os dois lados da arma, igual, ó. Detalhes aqui em HD no telescópio, ó. Os números. Olha aqui, ó. O telescópio, a regulagem. E a mira. Também está show de bola. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser é só baixar aí no meu blog. Pac de armas e grafite CSGO. Então, fui!